Fala, meus amigos DJs! Bem-vindos a mais um vídeo, Flavinho DJJF. E o vídeo de hoje é como você criar um atalho com uma tecla, acionar, carregar uma música no deck. Isso é bom pra uma apresentação, pra você fazer uma abertura, com uma música que você começa, uma música que você termina, alguma coisa assim. Com uma tecla, você acionar ela, você carregá-la no deck. Então, eu vim aqui, né, em opções, mapas, controladores, né, pra mapear. Então, aqui eu vou em editor avançado. Você pode ir também naquele outro lá, mas se for controladora, você clica aqui, lembrando que vai ter um quadradinho aqui na controladora. Se apertar o botão, ele vai aparecer e você vai executar o restante da videoaula. Vou colocar aqui na tecla G, vou digitar LOAD, tá? LOAD, depois eu vou dar espaço e vou abrir uma aspa, tá? Aqui que entra a questão um pouco mais complexa. Você vai pegar onde está a sua música, tá? E vai pegar aqui, ó, na música. O meu é um vídeo, mas o seu provavelmente é música. Você vai clicar direito do mouse. Propriedades. E aqui, ó, vai estar o caminho, tá? Lembrando que tem que observar aqui, ó, o que que é aqui. O meu, por exemplo, é .mp4. Se eu, provavelmente, se for música, é .mp3 ou qualquer outro formato que você está usando. Eu vou copiar aqui toda essa parte aqui, tá? Copiar. E eu vou colar aqui, depois do LOAD e depois da aspa, tá? Só que ainda não acabou, tá vendo? Aqui tem todo o caminho, só que não acabou. Vou colocar .mp4, tá? E aqui eu vou fechar a aspa, tá? E pronto. Tá feito o comando, tá? Eu vou salvar. E agora, deixa eu carregar outra música aqui. Ó, vou carregar aqui, ó. Vou apertar a tecla G. Ó, lembrando. Quando dá esse erro aqui, é porque você errou o caminho. Vamos verificar onde a gente errou aqui, né? Deixa eu ver. .mp4.mp4. Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. .mp4. Talvez por ser pequenininho, né? Letra maiúscula. Vamos colocar .mp4. Vamos ver se é isso. Tem que lembrar que não pode errar nada aqui, tá? Vamos ver se foi. Pronto. Não, não, não carregou. Carregou outra música aqui, tá vendo? Ele tá carregando a música porque só tá funcionando o LOAD. Então, provavelmente, erramos aqui alguma coisa nessa parte aqui, ó. Vamos ver se a aspa... Ah, tá, ó. Qualquer errozinho, isso vocês têm que prestar atenção. Qualquer erro é fatal. .mp4. Deixa eu ver se eu coloquei parênteses aqui. Não. Então, fecha a aspa. Agora vai funcionar. Ah, peraí. Vou refazer porque eu não salvei. Aspa. Salvar. Vamos ver se deu certo. Deu erro de novo, ó. Então, quer dizer que eu errei o caminho. Galera, desculpa. Tô errando o caminho pra caramba, né? Deixa eu ver se foi aqui. .mp4. Load. Deixa eu ver se o load aqui tá tela grande... É... Porque tá escrito grande, né? Talvez sim. Esteja com problema. É load. Tá. Salvo. Salvar. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa aqui. Tá. Então, vou ter que verificar também. Vamos ver se agora vai. Tá dando erro. Vou dar o pause. Vou ver o que que é. Bom, meus amigos. Não pode errar nada, né? Simplesmente eu só errei mesmo. O atalho, né? Tem que ser perfeito. Tantas barrinhas. Não pode esquecer nada. Acho que eu esqueci uma barrinha aqui. Então, o nome tem que tá perfeito. Tá vendo? Assim como também... O... O ponto... O... A extensão dela. Então, você pegou o caminho dela. Não tem erro. Tá? Só tem que tomar cuidado pra não errar. Assim, eu falei não tem erro. É meio redundância, né? Contradição. Mas, digo assim... Você pegando o atalho certinho, o caminho dela, você não erra. E aí... Aqui, ó. Basta eu... É... Criar o atalho, né? Aí, agora, ó. Sempre que eu... É... Apertar a tecla G. Ele automaticamente vai carregar a música imediatamente. Legal pra caramba, né? Eu vou deletar, porque eu não preciso desse comando. Nessa música aqui. Só tô ensinando pra vocês. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo-aula curto, um pouco simples. Mas pode ajudar muita gente aí. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Tá? Outra coisa. Vídeo todos os dias, às 20 horas e 30 minutos. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Fala, galerinha. Se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal. Ative o sininho para todas as notificações. Entra no meu canal e acompanha. Todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, vai ter um vídeo novo pra você do meu canal. Lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos. Tem muita vídeo-aula, muito conteúdo legal pra vocês. Eventos que eu já fiz, depoimentos de clientes, vídeo-aula. Tudo que você possa imaginar. Dicas, tá? De equipamentos, de eventos. Tudo pra você conhecer um pouquinho da minha história. Flavinho DJ JF. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.